Opa, mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo, picapes diesel de coleção à venda. Eu fiz a seleção apenas com picapes para colecionador. Nessa seleção tem Chevrolet D20, Ford F-1000, Toyota Bandeirante, todas originais. Apenas picapes em excelente estado de conservação e com baixa quilometragem. Eu já peço que você deixe seu like. Se você curte esse tipo de conteúdo, já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo. Ativa as notificações para você ficar sabendo cada vez que eu postar vídeo aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamente, a mais eu faço. Antes de olhar o veículo, peça para o vendedor fazer uma chamada de vídeo mostrando o veículo. Se o vendedor se recusar, pode parar a negociação que possivelmente se trata de golpe. Só paga qualquer valor depois de fazer a chamada de vídeo. Depois de olhar o veículo pessoalmente e depois de negócio fechado. A primeira é uma Chevrolet D20. Ano 1993. D20 na cor verde, D20 todo original. Motor Maxon Diesel original, mecânica 100% revisada. Caminhonete com 41 mil km rodados originais. Ar-condicionado, pintura impecável, sem detalhes. Todos os vídeos originais GM. Interior 100% original, estado de zero. Painel sem detalhes. Pintura das rodas ainda de fábrica. Estepe original, faróis e lanternas originais GM. Para colecionadores. Diz a descrição. Bom, olhando assim já dá para perceber que trata-se de uma D20 Custom S. Dá para perceber por conta dos para-choques que são pintados de preto. A D20 Custom Deluxe vem com para-choques na cor da carroceria. Apesar dela estar com as faixas da D20 Deluxe, é uma Custom S. Essa cor dela é um verde muito bonito. Rodas de aça estilizadas. Pneus Firestone, muito novos. Picape todo original. Faróis originais CBE. Faixas laterais da D20 Deluxe. Estepe aparentemente sem uso. O pneu do estepe é um Firestone Radial FSR. Este pneu Firestone Radial FSR nem é fabricado mais hoje. Pneus 255 75 R15. Medida original. Caçamba do carro em ótimo estado. Parece carro zero. Pintura da caçamba e madeiramento. Picape muito nova, sem detalhes. Igual um carro zero. Todos os vídeos originais, assim como os espelhos retrovisores, tem os selos de fábrica no parabéns. A parte interna do carro em ótimo estado. Todo original também. Forros de portas. Foração dos bancos, muito nova. Volante original 2 raios. Painelzinho básico, sem contagiros. Por se tratar da versão Custom S. O volante nem tem marca de uso. 41.449 km rodados. Picape muito nova. Painel do carro impecável. Tem um rádio toca-fitas. De época. Da Blaupunt. É um rádio toca-fitas básico. Com display digital. Câmbio de 5 marchas. Normal e a versão aspirada. Kit de ferramentas. Kit de ferramentas. Extintor de incêndio. Macaco original. Faça um do teto do carro em ótimo estado. E aí É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa D20 é equipada com motor Max S4, motor aspirado, com 92 cv de potência. Tchau, tchau. Carro por baixo também, em perfeito estado. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. quilômetros rodados, apenas, carro muito novo, teto todo forrado, todo original, verdadeira relíquia. Rádio da Filco, rádio toca-fitas Filco, macaco, kit de ferramentas original, motor MWM 229, esse motor foi turbinado, motor parece motor de carro zero, capô do carro todo forrado, picape muito bonita e muito original, fmeu muito bonita, ainda mais essa cor preta, muito nova. Tchau, tchau, tchau. Essa Ford F1000 encontra-se em Itápolis, São Paulo e o vendedor pede R$ 215.000. A próxima é a Ford F1000, ano 1988. Motor MWM a diesel original, caminhonete não restaurada, grande parte da pintura ainda é original, apenas 97 mil quilômetros rodados, interior original de fábrica e excelente estado. Possui como acessório de época ar-condicionado, pneus pirelli de época, faróis e lanternas originais, todos os vidros originais, impecável estado, diz a descrição. Picape muito bonita, na cor marrom metálico, na cor marrom metálico, uma cor muito bonita também. Picape toda original, ótima de pintura, faixas laterais, rodas já estilizadas, pneus muito bons, apesar de dizer na descrição que ela está com pneus pirelli de época. Faróis e lanternas originais. Caçamba do carro está em ótimo estado. Em madeiramento da caçamba, muito novo, é uma F1000 com menos de 100 mil quilômetros rodados, na F1088, é muito pouco. Caçamba em perfeito estado, é um carro praticamente zero. Ela tem teto solar, tipo escotilha. Parque interno em ótimo estado, fação das portas, fação dos bancos, fação dos bancos original, volante original de dois raios, tapete, carpetes. Fação do teto, tem rádio toca-fitas, de época, tem até uma fita cassete, tem um ar-condicionado de época também, um acessório. Esse carro não oferecia ar-condicionado como opcional, mesmo essa daqui sendo a versão top de linha, super série. 97.859 quilômetros rodados, no odômetro. Macaco, tem as chaves originais. Motor MWM229. Motor diesel aspirado, maçarico, como vi originalmente. Motor tem oitenta e... Esse motor tem oitenta e sete cavalos de potência, se eu não estou enganado. Ela é oitenta e oito, acho que já era oitenta e sete cavalos. As primeiras, do começo da década de oitenta, eram oitenta e três cavalos. Essa daqui, se eu não me engano, são oitenta e sete cavalos de potência. Esse motor MWM229. Motor muito bom, muito confiável. O carro por baixo também, ótimo estado. É um carro praticamente zero. Por dentro, por fora, por baixo. O carro é oitenta e sete cavalos. bright, basicamente. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.